Pai do Senhor, profeta Aná Batista, estou aqui agora para dar o meu testemunho. Olha, depois que você veio na minha casa e fez aquela oração que você fez, que Deus te usou no profundo e descobriu o oculto, o que estava oculto, o que estava escondido, então foi tudo descoberto, e depois dessa oração, a minha vida, a minha história mudou. Graças a Deus, hoje eu posso agradecer ao Senhor por ter enviado você, meu lar, por ter te conhecido. Hoje eu sou muito grata a Deus por ter conhecido você. Meu lar hoje tem alegria, tem prosperidade que não tinha, só vivia dentro de farmácia. Graças a Deus, tudo acabou. E tenho recebido muitas bênçãos, muitas vitórias. Saí daqui e fiz uma viagem. Quando eu cheguei no lugar para onde eu estava olhando, esqueci a minha bolsa, que estava com o meu dinheiro em casa. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, falei, Jesus, como que eu vou voltar para casa? Aí, doerci, fiquei doente lá, recuperei. Deus envia uma pessoa, uma amiga da irmã, da minha irmã, da igreja da minha irmã. E na mesma hora, não, você não vai de um ano, eu vou pagar o Uber para levar você. E a Lila pagou o Uber, o Uber me trouxe aqui no portão da minha casa. Então, Deus tem me abençoado poderosamente. Uma irmã, do nada, me abençoou, me presenteou com uma bênção muito grande. Então, agora, só tenho a agradecer ao Senhor por ter enviado você dentro do meu lar. meu filho e a minha filha. Era muito tempo que o inimigo usou os dois aí, ficaram muito tempo de mal. Então, depois dessa oração, os dois hoje voltaram a citar, porque sempre os dois foram os dois que sempre um amava muito o outro, os dois sejam muito amigos. De repente, o Satanás entrou com uma fúria que acabou a amizade dos dois. Mas agora, graças a Deus, até nisso, o Senhor trabalhou. Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor. Só tenho a agradecer. E grato a Deus por ter conhecido o profeta Adlão Batista. Que Deus continue te abençoando, profeta. Porque você é um profeta ungido por Deus. E o que você falar, tem que crer e obedecer. Porque não é você falando. É Deus falando na sua boca. Então, eu sou muito grata a Deus hoje por ter te conhecido. E só tenho a agradecer ao Senhor.